Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Pra Alex falando, vamos fazer análise aí do mercado de criptomoedas, vídeo exclusivo Eu separei esse vídeo, tá? Do vídeo de análise de fechamento da B3, Forex e índices mundiais Pra não ficar muito grande, tá? Dá um pouco mais de trabalho pra mim, né? Um pouco não, bem mais de trabalho, mas tudo bem Carregar dois vídeos, converter, isso é um trabalho doido Mas vamos lá, o que eu falei do Bitcoin? Bitcoin, ombro, cabeça, ombro, ativou Aqui é a neckline, minha de pescoço, perdeu Não confirmou ainda fechamento, 21 horas se fechar abaixo dessa linha Aí confirma o padrão, mas já ativou, tá? A ativação ocorreu na perda dessa mínima aqui, desse candle verde É o volume alto Tem espaço pra cair, tá? Qual é o alvo? O alvo, você pega a ferramenta de projeção Vai na máxima, vem aqui na linha de pescoço e solta Seria 55.640 Vou colocar uma linha em cima desse valor, então E vamos ver o semanal O semanal, o semanal eu falei que dá pra corrigir até onde? Até 21, né? Vou até 9, aliás, ó Aqui, ó, 9 é aqui, ó 57.855 A minha linha aqui, 100%, 55,640 E a 21, tá em 51,863 Vamos ver a ponderada Rapidinho, vou colocar a P aqui Ah, tá ponderada, peraí Não, peraí Peraí, exponencial Tá, exponencial Ah, já tá em ponderada Aritmética, tá? Aritmética 46 mil Caramba Já tá em ponderada, ó Eu tava usando ponderada sem saber, tá? Então a ponderada já é aqui, 51 Então ele tá aqui, ó Mais ou menos dá pra corrigir Dá pra cair quanto aí do Bitcoin, ó? Dá pra cair 9% Até uns 20%, 18%, tá? O ideal é parar na 9, beleza? No diário já perdeu, tá? Já perdeu 21, aí complica Quando perde 21, complica Aqui foi a vendinha hoje Setup 9,3 de venda Tá dando 6% de lucro E a venda de De Ombro, cabeça, ombro Então o padrão louco é esse, ó Ocorre comumente com o padrão de reversão de tendência Mas pode ocorrer ocasionalmente como continuação, tá? Então nesse caso aqui Tendência de alta O volume vem crescendo E nessa cabeça já faz uma divergência de volume, tá? O indicador, ó Aqui sobe E aqui já mostra um padrão mais fraco O volume continua a cair normal Aqui já não tem divergência Porque esse ombro tá abaixo desse, tá? Tá normal, tá caindo E aqui a ativação Beleza? Às vezes tem pullback E às vezes não tem Vamos lá, pessoal Ethereum Já tinha feito o vídeo todo, cara Tava aqui no final já Enquanto Quando eu fui olhar Não gravei Meu Deus do céu Tem que recomeçar aí, ó Tinha parado no Bitcoin Às vezes acontece isso Eu aperto o botão E esqueço de reativar Mas beleza Tá? O Ethereum fazendo a correção também Quase chegando na MM9 Isso aí no semanal, tá? Seria um ponto interessante de compra 3146 Se perder a 9 Aí deve vir buscar 2838 Que é a 21 do semanal No gráfico diário O Ethereum abriu uma venda A perder essa mínima, tá? Lucro aí de 780 por enquanto Não vejo suporte no Ethereum Nesse nível aí Só começa a ver suporte aqui nesse topo 2.711 Solana Solana também fez uma correção forte Foi a mais tardia, né? Volume alto na correção 9,21 do diário Segurando Interessante que não perca Essas médias, tá? É semanal tranquilo Dá pra corrigir bastante ainda Pelo menos até 137 Doge Doge corrigindo forte No semanal Já chegando na 9 Já começa a entrar uma força compradora Sombrinha inferior Tem uma zona de suporte Aqui nesse topo também E nesse outro topinho aqui O ideal mesmo era vir aqui Essa junção de 21 com 200 E no diário feio Abriu venda aqui também 9,3 de venda 11,20 de lucro Por enquanto Tem espaço pra cair, tá? Tem espaço no diário Pra cair bastante STX feia Nada a fazer Near Tá perdendo um fundinho Deu uma violada Mas não Não fechou abaixo ainda Avalanche Segue firme e forte É o que menos sentiu até agora Link Link ativou uma venda bonita 9,3 Chegou a dar 9,20 de lucro Tá perdendo o processo de lateralização Mas chegou numa zoninha de suporte interessante Tô vários topos anteriores E esse fundo Ok? Olha como ele segura Link Binance Binance também corrigiu As máximas vêm caindo Tá vendo? Não ativou Realização frustrada Tá válido ainda Tá lá em cima Se ativar É compra lá em cima E aqui é um PC Tá deixando um PC de compra Por enquanto Vamos ver 21 horas Se essa média Vai estar ascendente ou não Binance Agora no semanal Dá pra corrigir muito ainda Tá? No semanal Meu alvo é 4,38 Se esse processo Continuar de correção Pois o ativo subiu muito 4,38 4,376 Só Binance Polkadot Esse abriu venda também Perda de mínima 10% de lucro Setup 9,393 de venda No diário Semanal já encostou A 9 Uma entradinha de força compradora De leve Tudo de leve ICP ICP Tá feinho Tá feinho Não gostei não Ripple também Por enquanto Eu não tô gostando Tá vendo Se o Ripple Conseguisse Ficar nesse nível Aqui Tá vendo Ele tá vermelho É Mas aí não é topo Se ele ficar nesse nível E depois romper Essa região É interessante A LTB Tá dando uma segurada Matique Opa Corrigiu Bateu na 21 Força compradora Entrando LTA também Se aproximou Tá interessante Matique 0x 0x subiu muito Deve corrigir forte Tá O diário Tá aí Correção pra 9 Por enquanto Ativo muito forte Inclinação monstruosa Dessa Dessa média Dificilmente Isso aí Não vai corrigir Se o mercado Continuar caindo Tá Shiba Shiba ativou Uma vendinha Hoje também Na perda da mínima De ontem Encontrou uma reação No fundo anterior Mas tem espaço Pra cair bastante Também São ativos Que subiram muito No semanal Afastamento grande Pra 9,21 Do semanal E MX Por enquanto Testando A 21 Do semanal LTC Não tô gostando Tá Cardano Também testando A 21 Do semanal Bonitinha Se parar por aí Fica interessante O ideal era Deixar um Canozinho desse Ó Ele subiu Pra caramba Da última vez Ó Subiu 180% E corrigiu Quanto? Corrigiu 34 Agora ele subiu 81 E já corrigiu 27 Tá A dinâmica é a mesma Ok Então vamos ver Se ele para Por aí Cardano Atom 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 também Bateu na 200 Corrigiu Segurou Segurou Uni 9 Segurando Do semanal Tá Diário bem feio Tá O diário ficou muito feio Tá pessoal Com raras exceções Nem tá dando pra analisar Diário não Então eu prefiro Olhar o semanal Perdeu 9 21 Você fica sem referência Tá No diário Mas já entra Em tendência de baixa Muitas vezes Não é o caso aí Porque A queda vem Tá vendo Do topo principal Mas aí não entrou Em tendência de baixa não Mas Aí ó Veio direto a queda Então isso aí Não é tendência de baixa Tá Tendência de alta ainda CRV Apenas tá caindo forte Perp Muito feio também Nada a fazer TRX Aí coisa feia Meu Deus Essa barra aí Dá até vontade de comprar Tá Pode ser uma barra Elefante de exaustão Né É o único ativo Que eu tô vendo Mais fraco assim Né Perdendo essa 21 Já ó Bastante Estranho Tá Tá Não Perde uma zona de suporte É bem bonita Que foi o Power Breakout De ativação Interessante Tá esse ativo Tether nada Né A ave Tá vindo fazendo uma correção Encontrando força compradora Aqui na 9 Eu tô achando a correção Com o volume bem fraco Tá Bem fraco mesmo Essas correções Deixa eu ver o BTC É Hoje tá entrando Um volumezinho melhor Mas olha lá Não teve tanto volume não Tá Comp 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 também Não tô gostando Vamos falar pro semanal Semanal bonito Tá Chegando a 21 Vamos ver Segura aí BCH Lindo 9.3 Tá Maná Claro tem que esperar Domingo hein Maná 9.3 Também Querendo armar Bonita Tia Não tem como analisar Gráfico Porque não tem Eu vou ver de novo Algo Correção normal Por enquanto Shen Também Um Ink Idem SNX Pode ser um topinho duplo aí Tá Se perder aqui SNX MKR Bonita Rompeu aqui Por enquanto Tranquilona Correção Sem grande susto No diário Já bateu na 21 Se romper essa máxima É compra Tá MKR XVG Feia HFT Também feia Semanal Semanal ainda Corrigindo Tá Uma 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 no semanal Tem que ter muito cuidado Se perder esse fundo Dá pra jogar aqui embaixo Tá Uma Zecash Também não gostei Zecash Já corrigiu muito No semanal Perdendo a 21 Essa eu não gostei Não Vamos olhar Retração de 0.618 Como é que tá Você já perdeu Nessa perna de alta Aqui Peraí Tá em cima Da retração de 0.618 É hora de reagir Hora de reagir Esse ativo A Zecash Onde é que eu tô Tá Gnô Gnô tá linda Linda Foi Voltou Foi Voltou Linda Tá Vamos ver A partir de amanhã Começar Ficar de olho Esse ativo Vamos ver Se ele segura Nesse nível Aqui Da 21 XLM Esse tá Mais lateralizado Ele não conseguiu Romper Voltou Tá Dash Dash Também Vem mais fraco Não conseguiu Romper Topo anterior Parou Na 21 Tem que entrar Reação A partir de hoje Nel Nel Bonitona Também Pullback Usual de suporte Semanal Quant Quant Tô achando Meio lateralizada Tá Tem que esperar Romper Esse nível Aqui em cima WBTC Bonita Mas ainda dá Pra buscar 9 Tá igual BTC Elf Elf Tá feia Crow Crow Linda 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 Corrigiu Bateu Na 9 Lateralização Perfeita Vamos ver Só o diário Pra ver Como é que tá O diário Já ficou feio Tá vendo Perdeu 21 Abriu Venda Chegou A dar Um belo Lucro De 12% Aí reagiu Chegou A quase Fechar Lá em cima Mas olha lá Tá vendo Ó Aí deram Uma pancada Agora pra baixo Já caiu Mais 4% Ela tava Quase deixando Um martelinho Tá Um martelinho Nesse Candlezinha Assim Ó Pax Golden Olha que coisa linda Ativou Pczinho Ativou Ontem Bem Bem Bonito Pax Golden Tá A exceção Aí Do mercado Ontem Hoje Bem legal Ponto Contínuo Ativado Stop Aqui embaixo A bonk Eu fui Estopado Eu fui estopado Também Ia deixando Um martelinho Hoje O semanal Bateu Na 9 Tá Eu fiz Até uma Reentrada Nela Eu tô De olho Também Na Ethereum Tá Ethereum Pra mim Tá Bem Descontado Em relação Ao Bitcoin E não Rompeu O TH Ainda Então Eu tô Bem Interessando Nesse Ethereum Aqui Tá Vendo Inclusive Já catei Um pouquinho Tá Já dei Uma Adiantrada Nele Vamos ver Mas o diário Tá feio Tá O diário Tá feio O topo Histórico Do Ethereum É aqui Então Mais ou menos Dá pra subir Ainda uns 47 50% Né Eu Por enquanto Tenho que acreditar Que isso é uma Correção normal Tá É a minha expectativa Que eu trabalho Com expectativa Não vou falar Que é virar tendência Na verdade Pra mim é uma correção Que subiu muito Né Ó Subiu 1, 2, 3, 4, 5 Semana Correio de 2 Tá ótimo Né Então Eu tô trabalhando Ainda com o mercado Bem Autista Tá Então Tô começando A fazer umas Posições O BTC Ainda dá Pra corrigir Né Tá bem longe Né Seu aluno Eu já falei Pepe Pepe dá pra corrigir Também subiu demais Isso aí foi um absurdo Né Isso aqui foi um absurdo Mil por cento Cara Tem que corrigir Tá Mesmo Né STRK Também não tem gráfico Não dá pra analisar ADX Feinha Também Atom Já falei Arpa Essa arpa Tava linda Deu esse tradezinho Lindo aqui Ó Deu 15% Mas depois Quem não saiu fora Aqui no topo anterior Dançou Foi estopado Bem interessante Tá vendo Ó Esse candle Bem parecido Com esse Tá segurando Nessa zona De resistência Novamente Cheque Cheque eu gosto Tá Tô de olho Também em cheque Já bateu Na junção Da 9 Embicamento Com 80 Ó Entrou força Compradora Zona de suporte Bonita Bem bonita Cheque No semanal Tá No diário Ainda tá feia RNDR Também Não tá feia Não Ó Lateral Não sentiu O tombo Caiu pouco Ó Enquanto o mercado Tava caindo Ela até subiu Deu um PCzinho Ativo Ativo bem forte Essa RNDR E a PX Essa ficou feia No diário No semanal Tranquilo Bateu na 9 Já entrando Força Compradora Essa LP Bonita Demais Também Correção Forte 44% Bateu na 9 Entrando força Compradora Semanal Eu só posso olhar O que é no semanal No domingo Mas se você quiser Já catar Antecipar Tenta achar um trade No diário Tá Ou no intraday E Flock Flock é outro ativo Que subiu demais Então Cuidado Tá Subiu Mil por cento Pra se que a mente Dá pra corrigir Até aqui Ou até aqui Não tem suporte Esse ativo Né Vamos ver Onde são os suportes O mais forte É aqui Tá Essa zona aqui 4366 O resto é fraco Né Tem esse topinho É um suporte Que ele tá aí agora Mas é muito fraquinho Só tem um teste Depois esse fundo Opa Esse fundo Tá Também Breakfrag Só teve um teste No passado Não tem nada Aí Tá Flock Deixa eu ver se eu mostro Mais alguns ativos De ascensão rápida Wifi Wifi Também lateral Ainda não tem muito Q Não dá pra analisar STRK Também não dá pra analisar Isso aqui tudo É ativo novo Né Portal Tudo igual Tá vendo Meio lateralizado Não tem como analisar isso Tá Vamos ver Esse aqui tá perdendo A 21 do diário Ruinho Pit tá bonitinho Pit ó Se deixar esse Quendo agora Hoje Você marca a máxima dele Superou a compra As 9 horas Né Em diante Setup 9,3 Tá E Júpiter Júpiter tá bem bonito Esse ativo Mas aí eu fiz um tradezinho Nele Corrigiu Também 9,3 Tá Júpiter Outro que eu acho interessante São ativos novos Na bolsa Na bolsa não No mercado cripto E ainda não tem um gráfico legal Pra você fazer uma análise Né Mas Júpiter A gente deu a entrada aqui Nessa correção Tá vendo Subiu forte 170% E agora tá corrigindo novamente Então é isso pessoal Um abraço Fiquem com Deus Cautela Disciplina Tá Semanal Tem espaço pra corrigir Alguns tem Outros não E o diário Tem espaço pra corrigir Muito ainda Né Porque perdeu 9,21 A grande maioria Perdeu 9,21 Beleza Um abraço